Nesta sexta-feira, sob o comando do técnico Wanderlei de Luxemburgo, o elenco atleticano seguiu sua rotina de treinamentos em período integral na cidade do Galo. O Clube Atlético Mineiro rescindiu amigavelmente os contratos do zagueiro Jorge Luiz e do atacante colombiano Reiteria. Já o atacante Reinaldo de Souza, que estava no futebol turco, fará tratamento na cidade do Galo para se recuperar de lesão no joelho. O Atlético colocará à disposição do atleta toda a estrutura do CT e a recuperação será supervisionada pelo médico do Galo e da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Na base, a equipe infantil enfrenta o Olé Brasil neste sábado, às quatro horas da tarde, no SESI, na estreia da 15ª Copa Brasil de Futebol, que está sendo disputada na cidade de Votorantim, no interior paulista. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Galinho busca a classificação para a segunda fase, também diante do Olé Brasil, às 19h deste sábado. A partida será disputada em Ribeirão Preto e terá a transmissão ao vivo do canal Sport TV. Para mais informações, acesse agora o site oficial do Galo e acompanhe também nossas atualizações pelo Twitter. Eu sou o Bolivar e essas foram as notícias do Atlético nesta sexta-feira, 8 de janeiro, em um minuto.